Olá amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou a Patrícia, para quem não me conhece, e hoje nós vamos falar de vermífugo. Já quero pedir desculpa pelo áudio, porque eu estou sem microfone, espero que vocês me ouçam. Mas vamos lá então. Como os gatos adquirem vermes? E muita gente tem a seguinte indagação. Eu moro em apartamento, é tudo fechado, tudo limpinho, meus gatos não têm acesso à rua, e mesmo assim eles têm vermes. Como isso acontece? Os vermes, eles são adquiridos normalmente pelo chão, por eles pisarem no chão e lamberem a patinha, na água, comendo algumas coisas que podem conter ovos de vermes. E aí é que está a grande questão. Se você mora num apartamento fechado, por exemplo, o seu gato não tem acesso à rua, mas você vai até a rua, pode pisar em ovos de vermes e trazer para casa. E o seu gatinho vai pisar, lamber a patinha e vai adquirir vermes. Mas a verdade é que os vermes, eles são muito comuns. E isso até na água, como eu já falei, pode ser que o gato adquira verme, enfim. O verme, ele é comum na vida do gato, por isso que é importante vermifugar. Quando devemos vermifugar o gato? Bom, então o gato, a partir do momento que ele nasce, com 15 dias, você já pode dar a primeira dose de vermífugo. Depois, 30 dias. Depois, 45 dias. E depois, 60 dias. A partir daí, você pode começar a vermifugar a cada 3 meses, 4 meses. Ou no mesmo ritmo que você vermifuga os outros animais da sua casa. No caso de você não ter outros animais, aí você pode fazer a vermifugação. Se o teu gatinho for um gatinho que vive num ambiente mais aberto, onde tem terra, esse tipo de coisa, a vermifugação tem que ser um pouquinho mais frequente, por exemplo, a cada 3, 4 meses. Se o teu gatinho vive em apartamento ou em casa, ambiente mais fechado, cimentado, aí você pode fazer a vermifugação a cada 5 ou 6 meses. Gatas prênis podem ser vermifugadas? Sim, podem ser vermifugadas mais ou menos 10 dias antes do parto. Se a tua gata tem uma gestação planejada, você vai saber essa data exata. E aí você pode vermifugar 10, 15 dias antes do parto. Normalmente, quem resgata, quem acolhe animais que estão na rua para dar cria, não vai saber fazer essa conta. Então, é muito importante você levar ela até um veterinário, para que ele possa, tanto através de um ultrassom, para ser bem preciso, bem exato, mas também o veterinário, ele conhece ele pelo tamanho da barriga, para ele poder te orientar na questão da vermifugação. Quais são os tipos de vermifugo? Existem comprimidos, suspensão, que são os líquidos, e existem as pipetas, que são aquelas que a gente põe na nuca do animal. Lembrando que as pipetas, elas acabam não... Pega todos os vermes. Eu acho que o ideal é você dar o comprimido ou a suspensão e também passar na nuquinha, que eu acho que vai ter um resultado bem melhor. A última observação que eu quero fazer é, vermifugos não são preventivos. Você dar o vermifugo não vai prevenir o seu gato de pegar vermes. O vermifugo, ele é um medicamento que vai matar o verme. Ele vai servir para aquele momento, para aquela hora. Não adianta você achar que você vai dar o vermifugo e vai prevenir. Você pode dar o vermifugo e daqui 15 dias o seu gato estar com vermes. Muita atenção em relação a isso. Vermifugo não é como vacina, não tem ação preventiva. Vermifugo é para matar o verme na hora, para desparasitar. Não é muito bom você dar o mesmo vermifugo por vários anos. Porque o organismo do gato pode se acostumar àquele vermifugo e não fazer o efeito esperado. É interessante que você mude, pelo menos anualmente, o vermifugo que você dá. Eu dava o drontal para os meus gatos, que eu acho excelente, mas começou a acontecer algo semelhante com o que eu falei. Eu comecei a perceber que eu dava o drontal e mesmo assim eles continuavam apresentando vermes muito rapidamente. Eu fiz a troca e aí hoje eu estou dando, como eu até fiz um vídeo aqui, por aqui, um desses últimos. Estou dando esse VETMAX Plus. Esse daqui é um vermifugo que ele é dose única, não precisa repetir depois de uma semana. O ideal seria repetir a cada dois ou três meses, né? Ele é dose única nesse sentido. Ele é uma dose que prolonga mais entre uma dose e outra. Então, eu gostei bastante. E para os meus gatos que eu não consigo medicar, nem colocar pipeta e nem dar comprimido nem suspensão, eu coloco esse daqui, que é o Endazol. A minha veterinária passou para que eu pudesse colocar na água, na água de onde os gatos ficam. E aí eu tiro uma semana e coloco a semana inteira em todos os potes. Você tem que beber aquela água com vermifugo. Não tem gosto. A única coisa é que a água fica esbranquiçada. Mas funciona bem. Não é tão eficaz como o comprimido, mas funciona bem no caso de gatinhos que é difícil de fazer a medicação, a vermifugação. Uma dica aí, conversa com a sua veterinária, vê o que ela acha. E, de repente, é uma opção para você que também tem gatos ariscos ou até para quem cuida de gatinhos na rua, pode estar colocando esse vermifugo na água. Bom, então é isso que eu queria falar. Vermifugo é muito importante. Gatos que não são desparasitados são gatos que podem apresentar doenças. O gato sofre muito com vermes, o verme incomoda, o verme dói e o verme pode causar, sim, outras doenças no seu gatinho. Vermifugar é um ato de amor. Vermifugar é importantíssimo. Não esqueça de vermifugar os seus gatos pelo menos, pelo menos duas vezes por ano. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau! Deixa eu ver se tem alguém aqui para falar tchau. Tem, tem, tem meu gordo. Fala. Tchau, gente. Se inscreva, gente.